7 de setembro significa o Brasil livre, a liberdade do povo brasileiro. E olha, e nenhuma liberdade é completa, se ela é necessária, por qualquer tipo de amarra em nossos irmãos, preto, branco, índio, homem ou mulher. A partir do momento que você impõe a sua vontade para cima de outra pessoa, você não está sendo mais livre, você está sendo um ditador. Todos nós brasileiros, filhos desta terra, somos iguais perante a lei, perante o homem, perante Deus e livres para tomar as nossas decisões, mas também somos responsáveis por nossas ações. Então vamos comemorar a liberdade e fazer valer os nossos direitos, mas sem deixar de lado, sem esquecer as nossas obrigações e respeitar o que rege a Constituição. O seu TBC está no ar. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar para você, neste 7 de setembro, nesta data importante para o nosso povo, nesta data importante para a nossa nação. É feriado? Mas mais que isso, é o dia de lembrar o dia que o Brasil se tornou livre e que nos tornamos responsáveis por esta terra. Então vamos cuidar do jeito que ela merece, do jeito que ela precisa, beleza? Beleza? Olha, a gente começa o nosso TBC de hoje justamente destacando essas imagens aqui, de hoje pela manhã, ali perto do exército, manifestação que começou perto das 8h30 da manhã, a partir de 8h, 8h30, as pessoas já começaram a chegar ali em frente ao exército. Ali é a Rosário Congro, né? Capitão Olinto Mancini, perdão. Capitão Olinto Mancini. As pessoas exercendo o seu direito à manifestação, exercendo o seu direito à liberdade de expressão, obviamente também liberdade de opinião, uma manifestação pacífica, ordeira, né? De pessoas que querem um Brasil melhor, que querem ver o país melhorar cada dia mais, independente de qual bandeira que esteja carregando, né? Todo mundo quer sempre o melhor para o seu país. Eu tenho certeza que aí é um misto de opiniões. Tem gente que quer uma coisa, tem gente que quer outra, tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro, mas o principal, minha gente, é que são cidadãos brasileiros querendo um país cada dia melhor, cada dia mais forte. E o principal, que infelizmente algumas vezes eu não vejo, mas que é um desejo de todos, cada dia mais unido. Pouco se tem falado nessa palavra, né? União. Porque quando o povo se une, quando o povo se junta, aí sim nós somos fortes, aí sim nós conseguimos mostrar a nossa força. Quanto mais o país fica dividido, menos forte nós somos, mais briga nós temos, mais desinteligência nós temos. Um povo unido, uma população forte, é uma população que luta pelo mesmo ideal, pelos mesmos objetivos. e quanto mais divide, mais fraco nós ficamos. Por isso que às vezes eu falo, acaba sendo uma besteira, lado A, lado B, direita e esquerda, eu contra você. Não, gente. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar falando a mesma língua. Afinal de contas, nós estamos defendendo a nossa terra, nós estamos defendendo o mesmo país. A nossa bandeira é uma só. Um país bom, um país melhor, um país que evolua. E cada vez que se divide, nós vamos regredindo, nós vamos dando um passo para trás, nós vamos cada vez mais nos tornando fracos diante de outras nações, que só crescem, que só se fortalecem, porque são organizadas. O Brasil é, na minha opinião, o país mais rico desse mundo. Um povo trabalhador, um povo que levanta cedo, um povo que não se importa enregaçar as mangas e botar a mão na massa. Esse é o povo brasileiro. Independente de raça, de cor, de sexo, de ideologia, de bandeira, de partido político, o povo brasileiro é trabalhador para caramba. É o povo que acorda cedo, que quer ver o melhor para você, mas também quer ver o melhor para a sua família, que quer ver o melhor para o seu vizinho, que quer ver o melhor para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Então, vamos parar com essa desinteligência de dividir, porque o que você quer não é pior que o meu. É isso que está acabando com o nosso país. O povo não se une, o povo não está junto o tempo todo. Está junto de um lado e junto do outro. Mas agora imagina se essas duas potências conseguem se entender, conseguem usar a inteligência a favor do nosso país. Aí sim, ninguém mais segura o Brasil. Bom, essa manifestação, como a gente já falou, aconteceu na Capitão Linton Mancini, hoje pela manhã, começou ali por volta das oito, oito e meia, oficialmente às nove horas, as pessoas já estavam todas ali para fazer essa manifestação. Como eu já disse, todo mundo junto, ali tinha evangélico, ali tinha empresário, ali tinha trabalhador, ali tinha, ou seja, o povo Três Lagoense estava por lá. Deixa eu conversar com a minha querida Daya Oliveira, que permanece lá, neste momento, ao vivo, para atualizar a situação ali da Capitão Linton Mancini, da manifestação que acontece aqui em Três Lagoas. Daya, minha querida, tudo bem? Bom dia. Oi, Rude, bom dia, tudo bem? Olha, neste momento, Rude, os veículos começam a sair em carreata pela cidade. A princípio, será uma carreata bem curta, tá? Porque a expectativa superou o que eles esperavam aqui para a avenida. Eles se posicionaram em frente ao exército, nós estamos próximo aqui ao exército, eu vou pedir para o nosso negrafista mostrar o movimento, pela manhã, como nós vimos as imagens aí, a avenida ficou congestionada diante de muitos veículos aqui na Olinto Mancini. Eles ficaram até próximo Cristo, isso dá mais ou menos umas 12 quadras até lá, então, uma extensão muito grande. Então, eles saem carreata neste momento, a princípio vai ser curta, na região central da cidade mesmo, eles seguem aqui pela avenida Olinto Mancini até o Cristo e devem passar ali pela avenida Ranufo Marques Leal. Rude, muitas buzinas, né, é possível ouvir daí, bandeira do Brasil em praticamente todos os veículos, eles fizeram o hasteamento hoje pela manhã, um vingaste fez o hasteamento da bandeira do Brasil, grupos evangélicos fizeram uma oração pedindo paz, pedindo união pela nação brasileira para a geração atual, para gerações futuras e ao conversar com muitas pessoas aqui, Rude, não foi dito tanto o nome do presidente, mas sim a união pela melhoria do país. A luta aqui, embora em todo o Brasil seja dita que é pró-presidente Jair Bolsonaro, o que nossa equipe de reportagem que eu presenciei hoje aqui é a luta pela união. Por mais que eles estejam pedindo o fim do foro privilegiado, a liberdade, democracia e também a contagem pública dos votos durante o período das eleições, o que nós vemos aqui é um pedido, uma conclamação pela união, pela paz, pelo bem, pelo que é direito, para que não haja mais esta divisão e esta guerra que o país está vendo. Volto com você aí no estúdio, Rude. Muito obrigado, viu gente, a Dai, ela está acompanhando essa manifestação aqui em Três Lagoas desde amanhã, desde as primeiras horas que teve início ali a manifestação, que as pessoas começaram a chegar ali no local, ela já está acompanhando. A Dai Oliveira muito eficientemente conversou com cada cidadão, com cada pessoa que ela foi, que foi possível, ela foi conversando com um, conversando com o outro, então ela sentiu qual que é a pauta maior dessa manifestação, desse movimento que está acontecendo aqui. E o povo de Três Lagoas é muito inteligente, é um povo muito ordeiro. O povo de Três Lagoas, a gente pode afirmar que é uma população muito unida, porque a gente tem visto, por exemplo, pelo crescimento da cidade nos últimos anos. E se não é o apoio e a união da população, esse crescimento acaba ficando estagnado. E não, pelo contrário, a gente tem visto que a cidade por muito tempo parou no tempo, mas de muitos anos para cá, de alguns anos para cá, tem crescido, assim, de uma forma acima do normal, acima da média nacional. Porque o povo está unido, o povo está junto. E aí a Day, muito bem destacado, ouvindo as pessoas, disse assim, essa aqui não é uma manifestação, por exemplo, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, como acontece em outras situações, em outras cidades, onde tem acontecido, em outros locais. Não é uma manifestação partidária, exclusivamente partidária. Lógico, tem apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que também. Isso é legal, isso é bom, isso mostra a nossa democracia. porque democracia é isso, todo mundo poder exercer o seu direito respeitando a Constituição e, obviamente, também respeitando os direitos dos outros. Isso é democracia, isso é lindo, isso é perfeito. E é assim que tem que ser, é assim que eu vejo uma democracia. Respeito, união, todo mundo trabalhando em prol do nosso país, não brigando e se degladiando. Pelo amor de Deus, gente. Eu, particularmente, sou dessa opinião aqui também, dessas pessoas que estão nessa manifestação. a população está cansada, está desgastada com essa guerra que está acontecendo nas redes sociais, na própria imprensa. E eu não sou hipócrita de falar isso, não, a própria imprensa, a parte da imprensa também fica militando o tempo todo por um lado, para o outro, por um lado, para o outro. Eu estou cansado de ver colegas meus militando, não, gente, vamos fazer o nosso trabalho em prol do Brasil, em prol da população, em prol da informação correta. eu estou aqui, não estou defendendo partido nenhum, não estou defendendo lado nenhum, eu estou defendendo o meu país, defendendo a população que em princípio está cansada, o povo está cansado. Nós estamos há quase oito anos, essa guerra, o que não começou na última eleição, começou muito antes. oito, dez anos, nessa guerra, uma guerra velada, de um lado, de um outro, e é isso que o povo está demonstrando aqui, união, 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 e o povo quer paz, o povo quer viver em paz, quer ter liberdade para trabalhar, quer ter emprego, quer ter moradia, mas quer ter paz. Então é isso que significa o nosso 7 de setembro, esse grito que está engasgado na garganta de muito brasileiro dizendo, pelo amor de Deus, eu só quero viver em paz, vamos lutar mais pelo Brasil, pelo povo, pela população, e não defender bandeira, partidária, lado A, lado B, direita, esquerda. Porque, repito, quando o povo se junta, ninguém segura. Se é para crescer, vamos crescer juntos. independente de raça, cor, credo, orientação sexual, nada. Vamos crescer juntos, crescer todo mundo, todo mundo tem que ganhar, todo mundo sai ganhando no final. E isso aqui, que eu digo, é do coração, gente. Isso que eu digo aqui é o desabafo de um brasileiro. Não é desabafo de jornalista, de apresentador, não é desabafo de partido, não. Isso que eu digo é do fundo do meu coração, como brasileiro que sou, que amo esse país.